A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida Uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida Vamos lá, de palmas As palmas também louvam ao Senhor E o que? E o que? Eu quero ouvir você um pouquinho melhor, vamos lá Solta a voz e a voz Eu adorarei Me bem, me bem És para mim amor maior És para mim amor melhor De novo! Eu adorarei Me bem, me bem És para mim amor maior É para mim amor melhor Vamos lá, batendo palmas Colocando o Senhor Só nos braços do Senhor nós encontramos aconchego E vocês! Que bonito! Que bonito! Tua palavra Tua palavra Tua palavra Me faz sentir Consolido e paz Pois soltei Pois soltei Um grande coral Vamos juntos! Vamos juntos! É para mim amor É para mim amor maior É para mim amor maior Amor maior Amor melhor não vá Amor maior não vai Amor melhor não vai Adorarei, te bem, te bem És para mim amor maior És para mim amor melhor Adorarei, te bem, te bem És para mim amor maior És para mim amor melhor Amém Isaías, capítulo 55 Ó vós, todos os que tendes sede, vinde as águas E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom E a vossa alma se dê leite com a gordura Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim Ouvi e a vossa alma viverá Porque convosco farei um conserto perpétuo Dando-vos as firmes beneficências de Davi Eis que eu o dei como testemunha aos povos Como príncipe e governador dos povos Eis que chamarás a uma nação que não conheces E uma nação que nunca te conheceu Correrá para ti Por amor do Senhor teu Deus E do Santo de Israel Porque ele te glorificou Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Deixe o ímpio seu caminho E o homem maligno seus pensamentos E se converta ao Senhor Que se compadecerá dele Torne para o nosso Deus Porque grandioso é em perdoar Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus São mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos Mais altos do que os vossos pensamentos Porque assim como desce a chuva E a neve dos céus E para lá não tornam Mas regam a terra E a fazem produzir e brotar E dar semente ao semeador E pão ao que come Assim será a palavra que sair da minha boca Ela não voltará para mim vazia Antes fará o que me apraz E prosperará Naquilo para que a enviei Porque com alegria saireis E em paz sereis guiados Os montes e os outeiros Exclamarão de prazer Perante a vossa face E todas as árvores do campo Baterão palmas Em lugar do espinheiro Crescerá a faia E em lugar da sarsa Crescerá a murta O que será para o Senhor Por nome Por sinal eterno Que nunca Se Apagará Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Diz A palavra De Deus Buscai ao Senhor Invocai ao Senhor Buscai Enquanto você Ainda pode Encontrá-lo Invocai-o Enquanto ele Ainda está Próximo Enquanto ele Ainda está perto E disponível Para ser encontrado Para ser achado E então Fazer A diferença Necessária Na sua vida Na sua história No seu coração Na sua alma E principalmente Fazer a diferença Com relação A sua Salvação É possível Interpretarmos Este versículo De várias maneiras Diferentes Por exemplo O comentarista Judeu Convertido Abrão Esra Interpretou Este texto Da seguinte maneira Ele entendia Que originalmente Este texto Era Uma palavra De Deus Ao seu povo Convocando Convidando Desafiando Toda a gente A voltar-se Novamente Para o santuário Para o templo Segundo este comentarista A intenção maior Do profeta Isaías Era promover A restauração O fortalecimento Do culto Ao Senhor E a busca Da glória Chequinar Que é A presença De Deus No templo No santuário A glória Da presença De Deus Abençoando A vida Do seu povo Ora O profeta Isaías Vivia no contexto Do antigo testamento E na teologia Daquele momento A ideia Era que Deus Habitava o templo Deus estava Apenas Dentro do santuário Portanto Se você quisesse Buscar ao Senhor Se você quisesse Estar na presença De Deus Você precisava Ir Participar De algum culto De louvor De adoração A Deus Este era o contexto Esta era a teologia Do antigo testamento Assim Isaías O profeta E os seus pares E toda a nação Entendia O relacionamento Do povo de Israel Com o Senhor Deus está no tabernáculo Deus está no altar Deus está no templo Como consequência Deus está no culto Então se eu quero Ver o Senhor Se eu quero Buscar ao Senhor Se eu quero Invocar ao Senhor Se eu quero Ter um relacionamento Com o Senhor Se eu quero Estar perto Do Senhor Eu preciso Voltar ao culto Eu preciso Voltar ao templo Eu preciso Voltar ao santuário E claro Isaías Neste texto Todo Mas principalmente Aqui Neste versículo Está dizendo Venha de todo Coração E busque Intensamente Pela presença Do Senhor Porque assim Você vai Contemplar A glória de Deus Você vai Conseguir Ver e sentir Outro comentarista Russell Champlin Via neste versículo A grande provisão De Deus Sobre nós Tanto o seu povo Como aqueles Que ainda Não faziam Ou fazem Parte Do seu povo Isto é Uma palavra De bênção E uma provisão De Deus Tanto para a igreja Como para aqueles Que ainda não Estão em Cristo Ainda não Aceitaram Jesus E ainda E ainda não Estão na igreja Porque ainda Não foram Batizados O seu nome Ainda não Foi escrito No livro Da vida Mas observe Que ele Diz Que este é Um texto Que tem uma Promessa A promessa Da provisão De Deus Mas é necessário Buscar ao Senhor É necessário Invocar o nome Do Senhor Caso contrário A bênção Não virá Ou melhor É preciso Buscar ao Senhor Para encontrar-se Com o Senhor Para que venham As bênçãos Do Senhor Sobre a sua vida Nesse sentido Então É necessário Invocar Chamar Clamar Ao Senhor Com muita fé Com muita sinceridade Porque o Senhor Deus Está se colocando A sua disposição Agora Aqui Neste momento Neste tempo Para abençoar você Mas é preciso Buscá-lo Intensamente É preciso Buscá-lo Com sinceridade De todo o seu coração Talvez Esta também Seja a ideia Do autor Da carta Apocalipse Capítulo 3 Versículo 20 Eis que estou A porta e bato Se alguém ouvir A minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E com ele Searei E ele Comigo Outra forma De nós Vermos este texto De nós interpretarmos Este texto E trabalharmos Este texto Como uma mensagem De Deus Ao nosso coração É colocando Neste texto A presença De uma palavra Muito intensa Uma palavra Muito forte Uma palavra Muito incisiva Que é a palavra Indiferença Ou Nós Olharmos Sua salvação Ou que a sua Eternidade Não merecem O primeiro lugar Em sua vida E é sobre E é sobre esse ponto De vista Que durante alguns Minutos Quero Pensar Quero refletir Quero considerar Isaías 55 Versículo 6 Nesta noite Com o tema Que estamos propondo O terrível Pecado Da indiferença Irmãos E amigos Vivemos um mundo Onde de fato As pessoas Estão ocupadas Demais As pessoas Vivem neste tempo Ocupadas demais Com tantas coisas Que aparentemente São muito importantes E que na maioria Das vezes Nós Achamos Que são Mais importantes Mais relevantes Mais necessárias Mais valiosas Do que o próprio Deus Vivemos dias Vivemos Uma era Uma geração Onde a nossa agenda Está super lotada E na nossa agenda Super lotada Não há mais Um cantinho Para nós Buscarmos ao Senhor Ou invocarmos ao Senhor Ou nos colocarmos Diante do Senhor Ou estarmos Diante dele Para o nosso próprio Benefício Para o nosso próprio bem Para abençoar A nossa própria vida Então Como resultado Como consequência Direta disto Nós acabamos Incorrendo No terrível Pecado Da indiferença Em relação Em relação A nossa vida Espiritual O pecado Terrível Da indiferença Em relação As questões Espirituais Em relação A Deus E para estas pessoas Assim tão ocupadas Para estas pessoas Assim cuja agenda Está tão cheia De tantas coisas De tantas responsabilidades De tantos compromissos Dar um pouco De tempo A Deus Dar um pouco De atenção Para Deus É perder tempo É desperdiçar Tempo E energia E recursos Então Nesta noite Eu quero convidar Você Para juntos Olharmos Para esta palavra De Deus Em Isaías 55,6 E então Considerarmos Essa palavra Chave Indiferença Indiferença E eu quero Antecipar-me Dizendo Que eu creio Que há aqui Uma mensagem De Deus Ao coração De todas As pessoas Que estão aqui Nesta noite A começar Pelo meu próprio Coração O terrível Pecado Da indiferença É para você Meu irmão E o terrível Pecado Da indiferença Também É uma mensagem De Deus Ao seu coração Amigo visitante Indiferença É uma mensagem Que nesta noite Deus decidiu Trazer Para falar Ao coração De todos os crentes Que estão aqui E também Na vida De todos aqueles Que ainda não Entregaram A sua vida Para Jesus Leia comigo Esta frase Esta expressão Esta ideia Que está Na tela Agora Por favor Leia comigo Bem forte Nenhum pecado Contra Deus É tão O pecado Da indiferença É terrível É devastador O pecado Da indiferença É mortal É letal É fatal Para a vida Para a vida De qualquer Indivíduo O pecado Da sua indiferença Em relação A Deus O pecado Da sua indiferença Em relação As coisas De Deus O pecado Da sua indiferença Em relação Ao convite De Deus Para a sua salvação Nenhum pecado Contra Deus É tão devastador É tão mortal Quanto este O pecado Da indiferença Mas pastor Sobre o que Especificamente O Senhor Deseja falar Nesta noite O que significa Indiferença Irmãos Quando eu leio Isaías 55 6 Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai ao Senhor Enquanto ele está perto Eu vejo A presença Do pecado Da indiferença Na vida Dos ouvintes Deste texto Dos leitores Deste texto Porque o que é Diferença Ora Indiferença É falta De interesse Indiferença É quando você Não se importa Indiferença É apatia Indiferença É falta De atenção Falta de cuidado Indiferença É descaso É desconsideração É desdém Em relação Em relação A algo Ou alguém Indiferença É Aquele estado De tranquilidade Excessiva Sem nenhuma Preocupação Ou interesse Diante de alguma Coisa Ou diante De alguma Pessoa Indiferença Significa isto Indiferença É sinônimo De frieza Indiferença É sinônimo De desprezo Uma das minhas Primeiras experiências Com a indiferença Aconteceu Quando eu tinha Entre 10 A 11 Anos de idade E estudava Se não estou Enganado No quarto Ano primário Quando era assim Que a gente falava Hoje eu nem sei mais Como é que a gente fala Mas na minha época Era o quarto Ano primário Havia uma Mocinha Na nossa sala De aula Uma moreninha Linda demais Alguém Tampe os ouvidos Da Diana Para mim Por favor Fabrício Irmãos Eu tinha entre 10 e 11 anos De idade E aquela menina Era muito bonita E eu olhava Para ela Assim E ficava pensando Ela bem que podia Ser minha namorada Mas assim Eu era feio Que dava dó Mas eu não conseguia Admitir isto Então eu comecei A colocar na minha cabeça Que aquela menina Era minha namorada E eu comecei a falar Para os meus colegas Da classe Para os meus outros Colegas das outras classes Que eu e ela Namorávamos Mas ela nunca Soube nada A esse respeito Aliás Nós nunca Conversamos sobre isso E as poucas vezes Que eu tentei Aproximar-me dela Ela me tratou Com uma indiferença Uma frieza Tão grande Algumas vezes Ela passou Perto de mim E fazia de conta Que não tinha Ninguém ali Esta foi uma das primeiras Experiências Que eu tive Em relação A indiferença E depois Vieram outras Experiências Também Até que um dia A Giane começou A correr Atrás de mim Extremamente Apaixonada Com um amor Imenso Dizendo Em outras palavras Que não sabia Mais viver Sem mim E eu decidi Que não retribuiria Com indiferença Quando eu dei Por mim Nós já estávamos casados Já tínhamos Três filhos Enfim Mas indiferença Tem a ver Com essa falta De atenção Esse descaso Indiferença Significa Quando você Não considera Indiferença É desprezo Em relação A alguém Ou alguma coisa Principalmente Indiferença É falta De interesse E eu vejo Que quando nós Olhamos Para o texto Dessa noite É exatamente O que nós Estamos vendo Porque o profeta Isaías Em nome do Senhor E como boca de Deus Diz A cada um de nós Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Chega Meus irmãos Dessa indiferença Nossa Em relação a Deus E as coisas de Deus Chega De deixarmos Em segundo plano As coisas de Deus E a nossa vida Devocional Temos tempo Para tudo E não temos Tempo para Deus Temos tempo Para todas as coisas Mas não temos Tempo para Deus Temos tempo Para dormir Temos tempo Para o exercício Físico Temos tempo Para o lazer Temos muito tempo Para o trabalho Temos tempo Para o estudo Temos tempo Para a família E para os amigos Temos tempo Para a televisão Temos tempo Para a internet Temos tempo Para o whatsapp Temos tempo Para o facebook Mas não temos Para Deus O Senhor Isso é indiferença Isso significa Indiferença E o que dizer Quando nós começamos A olhar Ao nosso redor Em relação ao comportamento A atitude Das outras pessoas Nas outras religiões Chega de sermos Envergonhados Pela generosidade Dos espíritas Chega de sermos Envergonhados Pela organização Dos mórmons Chega de sermos Envergonhados Pelo sacrifício Da própria vida Dos muçulmanos Chega de sermos Envergonhados Pela firmeza Do ideal Dos comunistas Chega de sermos Envergonhados Pela incansável Catequese Das testemunhas De Jeová Chega de sermos Envergonhados Pela insuperável Paciência Dos budistas Chega de sermos Envergonhados Pela devoção Apaixonada Dos hindus Chega É para cada um De nós Que nesta noite O profeta Isaías Ou melhor Deus através do profeta Está dizendo Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Porque chegará Um tempo Em que nós Não conseguiremos Mais encontrá-lo E ele não Estará mais Perto de nós E então Nós estaremos Irremediavelmente Perdidos Lançados A nossa Própria Sorte Na viagem De volta Ontem à tarde Desde Santos Até Macaé Quando ainda Estávamos Na rodovia Ayrton Senna Um outdoor Anunciando um plano De saúde Plano de saúde Pet O melhor Plano de saúde Para o seu Animalzinho De estimação Plano de saúde Pet O melhor Plano de saúde Em São Paulo Para o seu Bichinho De estimação Então eu pensei Falando sobre O terrível Pecado da indiferença Que muitas Vezes Amamos mais O nosso Bichinho De estimação Cuidamos mais Do nosso Bichinho De estimação Investimos Mais recursos Financeiros No nosso Bichinho De estimação Cuidamos Mais Do nosso Bichinho De estimação Valorizamos Mais O nosso Bichinho De estimação Do que A nossa Bíblia Do que Oração Do que O culto De louvor E adoração Do que A escola Bíblica Dominical Do que A nossa Fidelidade Em relação Aos Dismos E ofertas Do que A semana Especial De oração Da igreja E tantos Outros Momentos Em que Nós Deveríamos Deixar De fora A indiferença E estarmos Com o nosso Coração Inteiramente Envolvido Com as Coisas De Deus Com o reino De Deus Com a causa Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Quando Orelha O sol Ouça a chuva Vem Quando Estou mal Ou Estão Tudo está Vamos lá Senhor Serás Sem Entender E sempre Me amará Não Deus Amparará Nem Desistirá Ainda Pra quem que é amor, se tem gratidão, quem quer por amor, Deus a gente não, que sempre é Deus. Como o Senhor nós adoramos, como o Senhor nos estima, a gente deve ter que estar em todos os anos. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 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 Amor, estás me ensinando e sempre és eu. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou